Toca com os caras não, caralho. Vão espotar nós não. Da onde? Você não vai sair do armazém não é? Mano, eu não vou nem arriscar, cara. Olha, eu aceito aí, isso tá fora. Eu acho que os dois monocular, o duo, correndo pro safe não vai chegar não. Tem um cara indo pra safe. Tem dois. Tá saindo, saindo. Ó, derrubei um, derrubei um. Na porta da casa azul lá. Tem cara, tem cara aqui ó, no 100. Na árvore lá do 100 lá. Tá saindo, tá saindo. Acertei dois. Boa. Matei. Matei. Tem outro. Lá, tinha dois lá atrás da árvore. Não. Não, o outro, o cara matou. O cara matou. Não, mas eles não tavam junto, cara. Não, pô. Teve um equipa passiva pra matar ele. Então, beleza. Vamos adiantar. Tô achando que é vitória, hein, cara. Tô pressentindo uma vitória aí, hein. Tô pressentindo uma vitória aí, hein. Uma vitória aí. Eu vou marcar lá de qualquer maneira. É. Foi difícil, mano. Porque o cara tava de capa 3. Vai ter nego aí, Luquinha? Parece que tinha dois caras aí, não era? Tinha dois caras aí, não era? Não, então. Ele matou um aí. Ele falou que tinha outro, mas eu sei não. Eu vou marcar lá, eu vou esperar até o último. Eu acho que não tem ninguém lá, não. Tinha dois caras lá, cara. Mas eles foram combater, mano. Eu acho que não. Porque os caras foram muito juntos, cara. Eu achei um junto. O cara lá no 300. O cara na sua frente aí, mano. O cara na sua frente aí, Luquinha. Deitado aí. Onde? Na árvore, na árvore. Vira do outro lado, do outro lado, do outro lado. É o Ruben. É o Ruben? É o Ruben, cara. Ah, mano. Não aparece. Cara, que susto. Ah, mano. Puta susto, velho. Pô, a safe tá pra gente, hein. Ô, Ruben. Evita ficar atirando. Evita ficar atirando, Ruben. Vamos esperar os caras chegarem. Se vocês for na negativa aí, tá bom pra vocês, mano. Não vai fechar, cara. Vai tá aqui, ó. Na nossa frente aqui, ó. Aí, aí, ó. Na lateral onde o Ruben tá indo aí, ó. Vai rastejando, mano. É bom que aí pra vocês, as costas pra vocês aí não vai vir de trás ninguém, mano. Vai ficar bom pra vocês aí. E aí, Dupu? Tem quanta gente assistindo isso aí? 100? Ó, os caras aqui na nossa reta aqui, ó. 100, 100, menos 99. Tinha uns três caras ali, mano, assistindo. Tinha uns três caras ali, mano, assistindo. Tinha uns três caras ali, mano, assistindo. Na hora que ele morreu. É a vitória, rapaz. Ele foi revelar o amigo dele. Essa é a melhor equipe. É a melhor equipe. Ó lá o cara lá. Ó lá o cara lá. Ele foi revelar o amigo dele. Tomei. Tá tomando aqui da nossa... Da nossa direita aqui, ó. Tá tomando aqui da nossa direita aqui, ó. Nossa. Caralho. Cai, cai, cai. Calma aí. Calma aí. Calma aí que ele vai me gravando, cara. O cara tá na lateral ali, ela tá na lateral ali. Tá de tudo que é laser, cara. Tudo que é laser. Eu só tinha a carta, é a única coisa que presta. E 762 pra caralho. Eu sei quem tá vindo. Eu sei quem tá vindo. Ó, tem um na sua frente. Tá os dois do lado, na esquerda aí, né? Boa. Caraca. 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 Ué, levantou o cara? Ué, levantou o cara. Ó, os dois... Os dois tão juntos? Mano, a minha câmera travou a minha câmera, mano. Caraca. Tem granada? Puta, vai de fumar, cara. Jogo bugado da desgrima. Olha, deu a cara de novo. Vou pegar. Segura, segura, segura. Vai lá, vai lá. Com você, garoto. Com você, garoto. Com você, garoto. Pô, caralho. É, garoto. É, garoto. Que isso? Merece uma foto isso, cara. Merece, merece. Faz o print da tela aí. Tá bom, eu ganhei 419. Eu levei dois kills no começo, ó. Judei, judei. Eu também fiz dois kills no final. É, mano. O cara que matou Luquinha tava do outro lado. Não, ele matou do outro lado. Aí foi ele. Então, Luquinha, tô ligado, mano. Tá ligado. Tá ligado. Aí Luquinha disse, não, pô. Pode ficar quieto. Aí eu disse. Pronto, né? Deu bom, deu bom. Levei nenhuma kill, galera. Mas vocês me levaram. Muito bom. Aí, aí, Felipe. Aí, aí. Uma vitória pra nós aí, ó. Vitória pra nós, ó. Vitória pra nós, ó. Caralho. O maluco viciado da porra, aí, mano. Viciado da porra, aí, mano. Não, não tô com medo, não. E... Não peguei aqui. Vai, piquei. É... É kill demais, velho. Cê é doido, cê. Ela vai aí, cara. Vai lá pra mim. Caraca. Vou colocar na descrição desse vídeo aqui, ó. Rubens kill lá, beleza? Hehe. Não bota lá no fã não, pô. Não bota lá. Aê. Eu pensei que vocês iam me carregar. Ainda bem. Ainda bem que eu... Eu tinha certeza que você ia carregar nós. Ah, eu vou fazer até a minhoquinha aqui em homenagem a você, cara. Bora fazer a minhoquinha agora. Cadê a minhoquinha? Eu chegando. Maravilha. Vai lá voando geral. Esse aqui nós caímos na ilha, começamos na ilha E aí, vai no mesmo lugar? Bom, vou cair na frente lá no hospital Jorge Poo aqui, tanto faz Melhor Jorgeão E aí E aí Oi 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 Mano, eu estou em cima deles aqui Mano, você é até negro pra porra Depois nós vamos na direção dos caras lá Mano, me ajuda a ganhar aqui O maluco já está com arma aqui Mas está na bosta Não, ele está na bosta Caraca, ele se matou Se matou Olha o cara na nossa frente aqui No outro prédio na frente Não precisa não, de boa Já está resolvido aqui Não achei nada de arma ainda, mano Eu peguei, eu peguei Vamos lá, achei uma arma aqui agora Mano, já vou moquear esse veículo aqui, cara Porque se não precisar É, mano, é, mano É, mano, é, mano É, mano, é, mano É, mano, é, mano Olha os caras aí Caralho, tá aqui no caralho De carro Quem? De carro, de carro De carro, de carro Puleu, puleu Tá indo pro lado É o pontinho laranja ali, ó Pô, é um jeep Não, não, mas tem um jeep aí Chegou uns caras aí Caralho, caralho Não, não, mas tem um jeep aí 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 Opa, um M4, você é chocante Nada, ele é chocante O M4 é boa, né, velho O M4 é boa, velho Alguém tá com o 7-6-2 Eu achei um aqui, ó Alguém quer o 7-6-2 Eu quero Tô guardando Eu peguei do cara lá em cima, mas não achei a arma dele Não, o loot dele não coisou O loot dele não tá nem aqui O loot dele sumiu, filha da puta Ó, tem um colete 2 aqui onde eu tô Tá muito quieta mesmo, mano Eu tô tentando escutar aqui, velho Caramba, velho, cadê? Preciso dar uma mochila, cara Só porque é um foda Olha, vou passar pro prédio da frente, hein Ó, vou passar pro prédio da frente, hein Oh, tem uma mochila Tem mochila nível 2 aqui Beleza 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 Eu vou precisar ir mirar o Pitrónica, não sei se ajuda, mas... Eu tenho mira holográfica e tenho 2x, se alguém quiser pode dar Que porra é essa ai véi, como é que você subiu ai? Eu subi aqui mano, estou ficando muito louco Quem ta falando? Ele ta falando O cara ta atacado aqui Mas ai vamo ruxa O Maetone não ta sozinho ai mano O Maetone não ta sozinho Fui ó Fui ó Fui ó Mano Tô vendo aqui na frente Aqui na frente Mano então os cara ta la na ponta Aqui tem um cara aqui na frente aqui Rubi Aqui ó Vamo ajudei lá Vamo ajudei lá Pegou? Pegou? Pegou ele? Peguei não O cara não morre Onde eles estão? Pegou um amigo dele Pegou um amigo dele Aqui na frente Aqui na minha frente aqui ó Calma ai Calma ai Eu tenho Cuidado ai Cuidado ai Luque Os cara ta aqui na frente Ele jogou Pô mano Eu vou abrir a porta E vou ficar porque Nossa Vai jogo errado pra caralho Mano 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 Ta fechando Vamo bora Vamo bora Ta fechando Vamo bora Nossa Peguei matei 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 Eu tomei Mas eu tomei Olha o C fechando mano Agora fudeu mano Ficar tomando dano e se tomar bala o sangue vai rapidão viu Vou lá buscar o carro Tô aqui ó Já to no carro aqui já Nossa ainda bem que eu te vi viado Cadê o Luquinha? Bora Olha o cara ai Felipe Cuidado Cuidado As costas Rubi pega ele pelas costas Vai Ai ai Levanta aqui me levanta aqui Levanta aqui Derrobei mais um aqui Matou 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 bora para o carro, bora para o save calma, eu tenho que usar o kit vamos o kit ai não, pode pegar tem munição 552 ai? eu tenho eu tenho 30 vamos, vamos aqui ó, tem umas goma aqui calma ai oi, para ai com o milho lá calma ai calma ai calma ai calma ai oi, alguém ta pegando agora não mas daqui a pouco pode ser eu a fã eu vou usar um lá não deu outra de cabeça eu a tua irritating noaa é può Eu vi cara, eu atirei, pô, mas aí o Rubem apontou de frente pra mim também, eu parei. Confusão. E desce, pega, 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 pega as rodas furadas, pega as rodas furadas. Ó, cara, nós íamos pra pochim aqui lá, hein. É, pô, é, na escola é pior, pô, na escola é pior. Aí, cai, 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 cai. Foi mal. P*** que p***, eu odeio esse B, cara. Tomar no cu, cara. Aqui, na frente, na frente, na frente. Na frente. Não tenho não. Monta no c*** de pé, mano. Deita. Opa, aqui ó Aqui no 140 No 140 Calmei Não, de boa, de boa O cara pulou na água Calma Calma aí Joguei granada, é... Fumaça agora só Ui caralho Puta, eu ainda Dei uma brecha Caralho, fudeu muito Muita emoção cara Caralho Que vacilo agora Tem barco aqui Ó o barco aqui A direita aí, espera aí Vem pra trás, pra baixo aqui Ô Rubens, vou pro lado Rubens Vai pegar ele aí Tá na sua frente Rubens Tá na sua frente Deitou já, deitou Tem outro, tem outro Tem o maluco na direita aí Que me deixou na bosta Matem, matem, matem Porra, sai louco O Rubão é monstro Só eu, só eu Vou dar uma luteada aqui cara Que precisa de munição Eu preciso de um pouco Eu preciso de um pouco Eu preciso de um pouco Tem cinco, velho Vamos dividir aí Tem cinco, cinco, meia Sobrando aí não? Eu tenho trinta só Eu não vi outro lute aqui Eu não sei onde caiu Galera, ó Galera, ó Tem uma M416 aqui, ó Foda é munição, velho Foda é munição Cadê os lute? Cadê os lute? Tem bala 762 aqui Trinta bala e tem uma KM aqui, ó Duas doze Aqui tem doisenta aí Tem doisenta aí Tem doiscentas bala Eu tô criando o X8 agora, mano Oi 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 Eu não quero Ele tá amando, nós Eu tive aquilo O seu peixinho ficou chico e aí eu pensei mais do que o carai velho tem na moça da igreja ali ó e nada velho e vamos meter para aí moleque e outro tem outro carro aqui ó tem um chevetinho alguém tem tem uma mira aí uma mira aí eu tenho uma mira x4 o link é a mira x4 eu tenho ó tá aqui no meu pé tá bem no carro então se bora pera aí mano deixa eu pegar uma munição pera aí Vou mudar de arma aqui cara, que eu tive que largar uma arma ali que sem chance Eu vou com o chevette, vou com o chevette Deixa eu só pegar uma munição aqui Pode ir então Vai caralho, pula Agora não pula a porra da janela Bora, bora, bora Tô chegando, chegando Eu tô ligado, tô do seu lado já Bora Ah sim, entendeu Sentindo aqui na nossa direita Fica na ponta da poxinque aí, ó Fica na ponta da poxinque aí, ó É, pô, tá mais centralizado Fica na ponta da poxinque aí, ó E esse bug aí, Felipe E esse bug aí Hã? Olha o drop ali, ó Ai que viu já Vai parar pra pegar mesmo Desce aí, desce aí Desce aí Pô, meu irmão, não passou ninguém aqui Tem umas portas abertas aqui, ó Onde eu passei aqui Achei um loot aqui, cara Achei um loot Não tem munição, não tem porra nenhuma Ô Ruben, você ainda tá com a X4 lá? Calma aí, vamos ver Eu achei munição, cara Salva, pátria Salva, pátria Não pode perder essa causa aí Não pode perder essa causa aí Ó, eu tô numa casa aqui também, ó Essa casa que eu tô aqui é alta, mano Tem lá na frente, tem mais duas Que é assim Bora do fluxo, vambora Vou descer, vou descer, vou descer Só não pula daí de cima Que senão você tá fugido Bora que daqui a pouco vai começar a chegar Vamos dividir Vamos ficar dois aqui nessa primeira E dois lá na outra A porta tá aberta aqui Fechou Ó, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui Na minha casa Ô Luquinha, vem pra cá então Tá aqui uma granada lá dentro Derrubei um na granada E aí, vai ruxar? Cadê os caras? Vocês vão ruxar, mano? Desce aí pra não ruxar nesses caras Tá aqui outra granada lá dentro Ó, derrubei aqui, gente Caiu Porra, mano Achei uma mira 8x aqui, ó Vou pegar aqui Tem um morto Naquela de dois andares Da esquina E tem outro que eu não sei onde Acho que foi ele Não, a granada de fumaça fui eu Foi você? Foi Mano, eu não sei, eu não consigo enxergar vocês, cara Enxergar vocês, cara Matei, matei Cadê o carro que nós tava, hein, mano? Cadê o carro que nós tava, hein, mano? Galera, nós vamos ter que vazar, mano Tá em cima? Vamo que tá longe, velho Vamo que tá longe, velho Peraí, tem um cara aqui na minha frente Vamo ruxar nele Vamo ruxar nele Ele ficou atrás da pedra Ficou atrás da pedra Vamo ruxar, gente Bora que ele não vai aguentar, né? Essa pedra aqui? Essa pedra aqui. Essa é a daí mesmo. Boa, boa. O C fechando, o C fechando. Eu preciso ir lá. Alguém fica comigo aqui, rapidão. Você derrubou lá? Mataram ele, mataram ele, mataram ele. Pô, quem que tá precisando da mira? Espera aí, eu tenho a mira 2x aqui também. Não, mano. Não, mano. 2x que eu tô falando. Não, não. Tô passando. Aqui, os caras aqui ó, SW. Quem tá falando? SW. SW. Atrás do morro aqui ó. SW, agora tá SW 2x35. Galera, vamos entrar safe. Vamos entrar safe, vamos entrar safe. Caralho, mano. Ó, os caras tão ali. SW 235, hein? Atrás do morro. Achei dois caras. Achei dois caras. Aonde? 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 Não atira não, não atira não. Não atira não, não atira não. Caralho, esse cara tá bem aqui, mano. Do meu lado, mano. Do meu lado. Na direita, mano. Na direita, mano. Na direita. Fechei nós. Fechei nós. Vamos lá no outro lado dali. Vai dar pra cima. Vai dar pra cima. Vai dar pra cima. Vai dar pra cima. Deixa eu correr aqui, peraí. Mano, aqui ó. SE, atrás da árvore lá ó. Vai dar pra cima. Vai dar pra cima. Tem cara não... Não atira não. Não atira não. Tem cara que me invadir. Ó, no alto do morro. Tá vindo. Dei tem um. Ó, o outro tá vindo pela negativa lá ó. Mano, tem cara tudo pro lado, velho. Acertaram. Tem cara. Matei um, matei um, matei um, matei um. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, eu vou morrer. Salve Felipe, salve Felipe, salve Felipe. Claro lá, o do... Já era, já era. Já morri. Ah, o Felipe tava atrás de mim. Foi. Eu tenho bala aí, cara. Tem bala aí, cara. Eu tenho... 5-5-6. Tem o Mascarelli com mira 4x. O cara tava ali ó, Felipe. É o outro lado. É o outro lado. Ali ó, passou, correu pra direita. Vai galera, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Derrubei, derrubei. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Porra, cara. Aei. Boa, garoto. Ai o garoto. Isso aqui pariu, velho. Eu matei um, você matou outro. Matei dois. Eu matei um. Eu matei um. Eu matei um. Ei, vamos mudar nome nesse clã aqui, velho. Não. Eu matei um. Eu matei quatro. Tá porra, esses caras matam pra caralho, velho Tá tudo bem carregando Vamos jogar mais com esses caras aí, mano Pra não ficar ganhando aí Bora, pô Vou botar aquela estrelinha aqui Vou jogar mais um Banheiro, ele já volta Banheiro, ele já volta O Ruben, qual a sensibilidade que tu usa no teu jogo aí? O meu? Peraí, deixa eu abrir o jogo Tá no queimou, tá muito solento Deixa eu abrir outro aqui Tá carregando aqui Banho, banho Mano, aquele último cara tá... Olha Olha Zero de... Zero de... A sensibilidade geral tá... Nossa, eu jogo... Joga tudo no 10, velho No 10, velho E eu tirei... Vou mudar um pouquinho aqui Pra 9 Beleza Ah, mano Fiz merda aqui Fiz merda Aí Eu sou sinistro mesmo, maluco Venci sem... Sem matar um, pô Qual que aplica mesmo? É o Y, né? Pô, mano Ok, ok Ó, vamo pular aí, vamo pular aí Vamo pular aí, vamo pular aí Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai ser base Vamo pular aí Já morre todo mundo já, pô Tem que fazer valer agora, hein? Tem que fazer valer agora, hein? Deixa eu ficar vivo Deixa eu ver quantos caras vão cair aqui Tá caindo o prédio? 62 só, mano Tá bom, tá bom Dá pra levar Eu vou no prédio aqui o primeiro Tem uns 3, 4, 5 caras caindo aqui Tem uns 3, 5 caras caindo aqui Difícil? 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 Difícil é ficar aqui em cima com esse... Fica aqui em cima Essa renderização bonita aqui Tá tomando dano É, o cara já vai me matar se pá, viu? Vou matar se pá, viu? É, eu já caí tomando dano Fudeu Ai, caralho Ai, caralho Nossa, mano, tomei dano aqui, caindo Ai, velho É, tomei dano caindo, tomei dano de tiro Tá danadeiro Tá danadeiro Tá danadeiro Tá danadeiro É, eu vou dar um campeonato É, eu vou dar um campeonato Levei um, levei um, levei um aqui hein Eu vou dar um campeonato Atenção Da um campeonato Ele deitado Nossa, morri, morri, morri Morri eu, morri? Morri pra caralho O cara vai entrar aqui Se ele entrar aqui ele vai tomar 12 Não pula, Du Não pula Du Deixa eu lootear aqui a arma do cara O cara tem uma M416 aqui Do lado O cara vai dar pavor né O cara vai dar pavor O Felipe O Felipe Olha os cara ta indo Olha os cara ta indo no frente Ah vou sair fora aqui então Vou ler aqui Vestem Coimbra Vestem 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 Oh outro cara aqui Vestem O cara Cuidado cuideu fi try Se vocês vão me hilou aqui vel обычно prepara better Olha Ae Ah, vou matar ele, vou matar ele Matou ele? Vou subir pro telhado agora Ele morreu direto não Ué, cadê? Matei outro, matei outro Matei outro, matei outro Lá perto do carro, tem dois loot lá, você viu lá Felipe? Ali ó, lá no SE Então tem dois loot lá E tem três loot aqui embaixo E tem mais um loot aqui no telhado Ó, do luquinho Que tá aqui O loot que tem no telhado é meu Vamos ver o que tem aqui nesses caras aqui Ó, tem uma K98 aqui Nossa, que susto velho Puta que pariu Tá achou a metranca aí? Ó, tinha uma metralhadora aqui Dentro do quarto onde matei o cara aqui A M416 mano Acho que ele tá aqui ó Nesse quarto aqui ó E tem mais dois drops ali Que eu matei um cara ali Que ele tava no loot do cara Vou dar um rolê lá pra ver Vem que susto Olha quem é X2 Não, só a X2 Só a X2 Ó, o cara tá com... O cara tá com o mochila nível 3 aqui mano O cara tá com o mochila nível 3 aqui mano O cara tá com o mochila nível 3 aqui mano O cara tá com o mochila nível 3 aqui Tem um cara de capa 2 Tem um cara de capa 2 Mano, na onde que você tá que tem capa 2 aí? Tem um cara de capa 2 aí Tem um cara de capa 2 aí Ó, o cara aqui, o cara aqui O cara aqui, o cara aqui Puta mano, derrubou nós dois velho Não acredito mano Aqui ó, na minha direção aqui ó O cara tá com o mochila Mano do céu Ô, ô Felipe Oi Mano, eu descarreguei na cara do maluco velho O cara não caiu mano Pô, a minha arma tava sem bala velho Eu tava tentando correr atrás de bala Não, mano Não, não Não, mano Larga a moto Zé, zé lutinha É isso Quando a ck A ck A ck 98 A ck Zé lutinha, é isso Olha lá o cara fugindo Era só um, era só um Tá correndo em zigue-zague, irmão Vai na fé, vai na fé Vai na fé, vai na fé Mano, eu vou sair aqui, vou bater um rango Mais tarde eu volto aí Valeu, rapaziada, depois não joga mais aí Valeu Valeu Bom, é isso aí Vou finalizando por aqui, esse vídeo com o frio Ambro Ali Pugby Duas vezes nas cotas Olha só, tá bom É isso aí E morreu Valeu, galera Falou, abraço, até mais Foi E aí Obrigado.